O que você está fazendo? Vou calçar meus patins. É, eu estou vendo. Mas vai patinar lá fora, né? Não, na pista, por quê? Ai, prima, eu não sei se você não escuta, não presta atenção ou é algo mais grave, eu devo me preocupar. Não ouviu o aviso do Gary? Ou precisa de um lembrete para não esquecer disso? Seguinte, ninguém fala assim comigo, ok? Eu nem fiz nada com vocês. Além do mais, eu pensei que vocês treinassem de tarde e eu ia treinar até vocês chegarem. Pois pensou errado. Nessa pista não tem lugar para losers, Luna. E menos para a pessoa que fez a própria equipe perder a competição. O que foi que disse? O que eu disse, o que todo mundo sabe. O Roller perdeu por sua causa. Você ganhou o patinho de cristal, mas prejudicou todinha a sua equipe. Que amiga legal, que é a Luna, né? Ah, é? É uma ótima amiga, eu quero ser como ela. Querem saber? Não importa o que estão dizendo, não é verdade. Eu dei o melhor de mim e os meus amigos sabem. Tenho certeza? Porque não foi que eu andei ouvindo por aí. Por favor, Luna, todo mundo sabe que você se destacou para ganhar o prêmio sozinha e que precisou afundar a sua equipe. Isso não é verdade. Para mim, o mais importante são os meus amigos. Mas as suas ações provam que é bem o contrário. Não seja boba, Luna. O Roller desapareceu por sua causa. Fim. Amba, o que está dizendo? Não se intrometa, Matheu. Me intrometo sim, sabe por quê? Porque eu não vou deixar você tratar a Luna assim. Ai, que amor. Qual é a sua? Por que a defendi tanto? Está apaixonado por ela? Eu não vou deixar você tratar a Luna assim. Eu não vou deixar você tratar a Luna assim. Eu não vou deixar você tratar a Luna assim. Eu não vou deixar você tratar a Luna assim. Eu não vou deixar você tratar a Luna assim. Eu não vou deixar você tratar a Luna assim.